LT 12F do asilo Larson Vicente de Paula, Urupeis, São Paulo Reforma mecânica, foi trocada essa peça aqui, a transmissão, mecânica, câmbio e etc Mangueira de pressostato também, mangueira de drenagem também, essa daqui tava ressecada Essa daqui tava já apodrecendo, a bomba de drenagem também entrou nova Só o atuador, o motor, isso daqui que é o mesmo, a vara de suspensão e o resto da máquina A lata dela tá bem oxidada, não tá podre, tá oxidada de ferrugem Os parafusos aqui já tá bem podre, não deu nem pra abrir Limpar essa peneirinha aqui Ela é da semana 31 de 2013, tem 8 anos Essa máquina que trabalha todo dia, é a preferida deles lá, é a LAC 13 e a LT 12F As meninas lá que trabalham lá falam que são as duas máquinas que lava melhor E... em menos tempo E eles usam bastante o programa normal delas Aí eu testei ela sem água, que no pesado sujo pra ver Essa tampa aqui tava quebrada, eu tinha aqui em casa Coloquei um aí pra eles, esse filtro aqui também é meu O dela também tava sem filtro, só tava a haste Que deu pra eu poder ajudar e eu ajudei Fizemos um desconto, né? Pra eles lá pra poder ajudar também A gente sempre colabora com o asilo Sempre tá dando serviço pra gente lá também Então a gente ajuda também, colabora Bom gente, então, vamos lá Colocar no pesado sujo Nível extra abaixo Tem que colocar na tomada, senão a máquina não funciona Obviamente Molho curto, duplo enxágue Deixa eu fechar a torneira Lavar uma carga de cozinha Uma toalha de mesa Peraí, a LT12F Duas toalhas de mesa Uma toalha Capa de eletrodoméstico Capa de eletrodoméstico Capa de eletrodoméstico Uma toalhinha em cantinho Não sei porque tá aí, mas tá Um pano de prato Capa de eletrodoméstico Mais uma capa Mais uma capa Mais uma capa Eletrodoméstico Que é a panela elétrica É fritadeira elétrica Mais uma Mais uma Mais uma E mais uma Nossa, ela é bem silenciosa Gostei do som desse motor? Vou usar o conforto hidrassério Em pó Eu gostei dele até Só achei o pó dele Meio pesado, né? Bruto Ó, esse negócio Ele rosa E o downy mais grosso Vendido na internet Importado do EUA Mas ele é gostoso Macia a roupa muito bem A maciez dele é melhor Que os brasileiros De velocidade Se fosse igual uma consul 12kg Dessas novas Que tem dispensor No meio do editador Já tinha saído tudo amaciante Já Tão rápido Que ela roda A guardatinha de um nível Agora Essa máquina Tava com placa CP A placa CP Queimou Por causa lá Que o lugar é muito úmido E as mulheres Aperta A máquina com botão Com o dedo molhado E os parafusos Ele tava pudre também E a placa Oxidou e queimou A placa CP Que tava nela E aí a gente colocou Uma placa original De volta As placas Modernas Da Electrolux Gente Tipo assim Antigamente Quando a gente Trocava a placa De uma LT12F As antigas LT12F Tipo a minha Ela tinha Agitação 360 Senta no pesado sujo Mas não tinha Acomodação da carga Aí quando ela Queimava a placa A placa nova Que vinha pra ela Era a mesma placa O mesmo código Inclusive Eu decorei O código da placa Da LT12F O código da placa Da LT12F É 702326 E a mesma placa Só que aí A gente comprava Ela vinha com Agitação de acomodação Da carga E não vinha mais Com um pesado sujo De 360 graus O pesado sujo dela Ela tinha a mesma agitação Do tiramanchas Jeans e etc Normal com turbo E é Esse daí Afins Agora não Agora Electrolux Tipo assim Ela voltou Com 360 de novo Nessas máquinas Que tinha Voltou As que não tinha Continua não tendo Que nem a LAC13 Quando ela foi lançada Já não tinha 360 Porque também Já não é mais pesado sujo É pesado jeans Né É uma mistura De coisa pesada Com jeans Então tem uma agitação Né Um pouco mais diferenciada Porque ele é 2 em 1 Então tem que ter Aquela agitação mais Que nem tipo assim O pesado sujo Agitação 360 Pode embolar um jeans Lavando naquele programa E afins Eu não sei Não lembro se essa daí Que faz a acomodação Da carga Mas tem uma placa nova Também Que a Electrolux fez Que ela tem A agitação 360 No pesado sujo As demais agitação E tem a acomodação Da carga Aquela placa é top Ai gente O Amelica 12F É um maquinão grandão Eficiente Pra lavar Pra centrifugar Uma máquina rápida Objetiva Atingir um nível São gostosos Meu Deus Parou pro molho já Certeza Vou voltar lá em cima Pra ver o molho longo Não vai dar pra lavar Não vai dar pra lavar assim não Por causa dessa história De mesa maldita Vai ter que ser nível baixo Não vai dar pra lavar assim não Não vai dar pra lá em cima Mas você vai dar pra lá em cima Vamos lá em cima Não vai dar pra lá em cima A pontinha da espiral Aí, ficou melhor Essas coisas leves pra máquina lavar é meio complicado É bem meio chatinho pra afundar, dar rollover Mas é lava O acente permanece lá Vamos ver a agitação normal Boa também Usava bastante na minha Na LT13B também usei bastante Turbo Gosto muito dessa agitação também Aliás, as agitações dela é perfeita Eu gosto de todas Uma que eu não gosto das agitações é da LT09 Meu Deus do céu, nunca vi um normal delicado Normal dela parece que foi feito pra lavar roupa sintético Delicado pra lã O jeans pra roupa do dia a dia O pesado sujo pra tudo Hoje quero usar o pesado sujo pra poder gravar pra vocês Duplo enxágua E mais um pouquinho de sabão Gente, que silêncio de máquina Que gostosinho Gente, vou fazer só um enxágua aqui Porque eu troquei o capacitor da minha LF10 E eu quero ver ela enxágua Então eu vou levar o amacente lá nela E já vou deixar lá pra encher da água Então eu vou deixar lá nela Tchau, tchau. 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 Se ela apertar para a agitação já. Tchau. Tchau. E a espuma tomou conta, não está dando para gravar nada. Tchau. Tchau.